Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Inácio, Senadores Cristóvão, Moca, Pedro Taque, Senador Suplicy. Eu não poderia, Sr. Presidente, na condição de líder do PSB, de deixar de comentar as declarações da Presidenta da República, quando da celebração das comemorações do aniversário do Partido dos Trabalhadores, na última segunda-feira à noite, Senador Moca, quando a Presidenta, na minha opinião, perdeu a oportunidade de contribuir para a elevação do debate. Ela que, como Presidenta, tem a maior responsabilidade de que o debate sobre os temas relevantes e de interesse do País se deem de forma profunda, de forma serena e de forma muito sincera. Lamento até a expressão chula, que seria chula na boca em qualquer debate político e que se torna ainda mais chula proferida por uma Presidenta da República, ao tratar como caras de pau, aqueles que discordam do seu governo. Como se, Senador Suplicy, estivéssemos vivendo num país das maravilhas, num país em que estudo estivesse funcionando perfeitamente e que não coubesse uma reflexão sobre os problemas do país e formulação de políticas que permitissem o enfrentamento desses problemas. Muito rapidamente, listei alguns pontos da nossa agenda política e econômica, da realidade política e econômica do País, apenas para que a Presidenta reflita se efetivamente devemos ou não devemos fazer um debate político elevado no país, ou se simplesmente vamos desconhecer as coisas e achar que o Brasil está uma maravilha e que todos somos obrigados a seguir a cartilha da Presidenta da República ou do Partido Majoritário, sob pena de sermos tratados de caras de pau ou de ingratos, como outro dia ouvi aqui no plenário. Nos últimos anos, Senador Inácio, nós tivemos a média de crescimento dos últimos governos. Nos governos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos o crescimento do PIB de 2,3%. Esses dados estão na página do Ministério da Fazenda. Do governo Lula, de 4%. Do governo, dos três anos de governo da Presidenta Dilma, 1,8%. O emprego na indústria, há dois anos seguidos, tem queda de 1,1% em 2013 e, em 2012, a queda do emprego industrial foi de 1,4%. Estamos vivendo, Senador Cristóvão, um processo de desindustrialização, a participação da indústria no PIB em 2012 foi de 13,3%, retrocedendo ao nível que o setor tinha na economia em 1955, antes da implantação do plano de metas do querido e saudoso Juscelino Kubitschek. E mantidas as atuais condições de crescimento, essa participação deverá cair para 9,3% em em 2029, segundo a Fiesp. Entre 2004 e 2012, a participação industrial na atividade econômica totalizou uma perda de 30,8%. Na balança comercial, em 2013, tivemos o pior resultado desde 2000, um superávit de apenas 2,56 bilhões de dólares. Queda de 86,8% em relação a 2012. Em janeiro de 2014, Senador Inácio, tivemos o pior resultado mensal da história em janeiro, um déficit de 4,05 bilhões de dólares na balança comercial. Na questão energética, em 2013, 40% do volume de energia planejado não entrou em operação na data prevista, segundo o levantamento da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia. Entidade formada por grandes empresas do ramo como a Vale, Votorantiga, Herdau e outras. Entre os projetos de transmissão, 71% das linhas visitadas têm atraso médio de 13 meses e meio. As termoelétricas estão em operação para evitar o racionamento. E o custo da energia para as distribuidoras atingiu recordes históricos em fevereiro. As distribuidoras de energia, que têm cerca de 3.500 megawatts médios descontratados, previam ter uma despesa adicional de R$ 9 bilhões a R$ 13 bilhões em 2014. A conta agora pode subir para mais de R$ 15 bilhões. Em relação ao desmatamento na Amazônia, que vínhamos reduzindo, o INPE informa que o desmatamento na Amazônia legal entre agosto de 2012 e julho de 2013 foi de 2.765 km², alta de 35% em comparação com o período entre agosto de 2011 e julho de 2012, quando houve a derrubada de 2.051 km² de vegetação. No que se refere à educação, a taxa de analfabetismo em pleno século XXI volta a crescer depois de 15 anos. Dados do PNAD, em 2012 a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 8,7%, o que correspondeu ao contingente de 13,2 milhões de analfabetos. Em 2011 essa taxa foi de 8,6%, com o contingente que foi de 12,9%, ou seja, 300 mil pessoas no Brasil. Portanto, enquanto que a meta da ONU para o país em 2015 era de 6,7% e nós estamos com 8,6% números ergonhosos. Eu aqui estou apenas dando um exemplo, trouxe números de algumas áreas para que possamos fazer o debate. Não vamos tolher o debate. Quem tem medo do debate? São viés autoritários que nós temos que sepultar o Brasil. Nós estamos vivendo o maior período de democracia da história brasileira e é importante que o Brasil possa debater com profundidade os rumos da sua economia, os rumos da política social, os rumos da sustentabilidade desse país. E nós não podemos, de forma alguma, querer desqualificar os adversários que pensam de forma diferente. Sobretudo, essa desqualificação, senador Inácio, e vou concluir, se você ler, se me der mais um tempinho, e isso é mais grave quando essa desqualificação parte da Presidenta da República, que é quem tem a responsabilidade maior na condução do país e de promover um debate elevado, elevado para o bem do seu governo, pelo respeito que temos com a trajetória da Presidenta e da Presidenta com o seu governo, mas temos discordâncias, sim, e não são discordâncias por ingratidão, são discordâncias políticas, legítimas, sobre os rumos da condução do país e queremos fazer esse debate com profundidade, com muita tranquilidade, com muita firmeza e com muita convicção que efetivamente o pacto político que está aí está mofado. As ruas estão dizendo isso e as ruas estão pedindo uma nova forma de governar, com novas prioridades, porque o ciclo se esgotou e, se V. Exª permitir, ouço rapidamente o senador Cristóbal. Não há dúvida. Senador Rodrigo, é rápido mesmo, porque eu concordo com toda a sua análise e não tenho a menor dúvida que houve um esgotamento, para não usar o verbo mofar. Mas eu quero chamar a atenção da diminuição do debate como é feito, especialmente em uma afirmação, senador Inácio, a ideia de que o governador Eduardo Campos seria malagradecido. Se o governo acha isso, é porque todos os investimentos que o governo federal lá fez, em Pernambuco, foi visando beneficiar ao Eduardo Campos. Não teria sido investimento republicano. Se o investimento foi republicano, senador Inácio, foi ao Estado. Foi ao Estado e não ao então governador, que ainda é governador hoje. Se foi ao Estado, cabe ao Estado, à população, aos eleitores, serem ou não agradecidos na eleição agora de 2014. Não é o governador. O governador recebeu recursos da nação brasileira, investiu em um Estado brasileiro, cumpriu a sua obrigação. O governo federal cumpriu a sua obrigação se foram tomadas decisões sérias. republicanas, cumpriu a sua obrigação de mandar o dinheiro. O governador, a obrigação de investir. Nada de agradecimento, nada de gratidão. A população, sim, que vai dizer se é grata ou não a esse investimento. E, nessa hora, vai dizer se é grata a quem mandou ou a quem executou os projetos. Eu agradeço, senador Cristóvão, e agora... E quero dizer que me incomodou muito essa expressão utilizada da ingratidão, porque é uma visão patrimonialista do Estado. É como o Estado pertencesse às pessoas que estão administrando. E como se estivesse fazendo um favor ao repassar, o que demonstra uma visão equivocada e pouco republicana, porque, sendo assim, o governo estaria tratando melhor aqueles Estados governados por aliados e pior aqueles Estados governados por governadores de oposição, quando, na verdade, todos deveriam ser tratados de forma equânime pelo princípio federativo e em respeito à Constituição. Portanto, agradeço e incorporo as sempre sábias palavras de V. Exª ao meu pronunciamento e agradeço ao senador Inácio, mas não poderia deixar de fazer, deixar de passar em branco esse registro como contribuição ao nível elevado dos debates que virão por aí. E concedo a palavra, então...